Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança O Douglas perguntou, como tava o balde, falei tá normal O Douglas perguntou, como tava o balde, falei tá normal Diriguei o celular, porque avistei as novinhas do mal Eu joguei o papo nela, levei lá pra comer sobral Eu joguei o papo nela, levei lá pra comer sobral Novinha do mal, novinha do mal Desce flexionando, cachorros jota no meu pau Novinha do mal, novinha do mal Desce flexionando, cachorros jota no meu pau Eu sei que tu é brava, tu é sensacional E bola sempre que cá Em cima, em cima, em cima do meu pau Em cima, em cima, em cima do meu pau Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Novinha do mal, novinha do mal Desce flexionando, cachorros jota no meu pau Novinha do mal, novinha do mal Desce flexionando, cachorros jota no meu pau O Douglas perguntou como tava o bar e falei, tá normal O Douglas perguntou como tava o bar e falei, tá normal Desliguei o celular, porque avistei as novinha do mal Eu joguei o papo nela, levei ela pra comer sobral Eu joguei o papo nela, levei ela pra comer sobral Novinha do mal, novinha do mal Desce flexionando, cachorros jota no meu pau Novinha do mal, novinha do mal Desce flexionando, cachorros jota no meu pau Eu sei que tu é brava, tu é sensacional E bola sem ter que ficar Em cima, em cima, em cima do meu pau Em cima, em cima, em cima do meu pau Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Novinha do mal, novinha do mal Desce flexionando, cachorros jota no meu pau Novinha do mal, novinha do mal Desce flexionando, cachorros jota no meu pau DJ Dolvinha, tá ligado né Tá ligado né mano Lança pra elas Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Acesse já, que tu vai ver Acesse já, que tu vai ver Acesse já, que tu vai ver O que é isso?